Se a vitória não consegue se enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além, nada além de Ti, mas nada além da promessa, da Sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Gabriela Rocha Gabriela Rocha Gabriela Rocha Obrigado.